A Companhia Carroça de Mamulengos está levando o espetáculo Janeiros a 14 cidades nos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, pelas quais passa a estrada de ferro Vitória Minas. Em Colatina, alunos da Escola Municipal Selir Rocha, na comunidade de Maria Ortiz, tiveram a oportunidade de ver a arte de encenar bem perto deles. Para a maioria, uma novidade. E que novidade! Uma turma que trabalha em família e faz sucesso por onde passa. Há mais de quatro décadas, a companhia, que é formada pela família Gomide, uma trupe teatral que percorre o país levando a arte popular brasileira ao público através de apresentações e oficinas em escolas, comunidades, universidades, praças e teatros. A Carroça de Mamulengos é uma companhia que já existe há 45 anos. Somos três gerações de brincantes. Começou com meu pai, a minha mãe. Surgiu em Brasília, mas tem um histórico de itinerância. Estamos hoje residindo em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense. E eu sou a filha mais velha da companhia. E já temos os nossos filhos brincando conosco. E atuamos em todo o território nacional com essa característica de levar arte por toda parte. O projeto Janeiros, peça exibida nessa turnê pelo Espírito Santo em Minas Gerais, tem patrocínio do Ministério do Turismo e do Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Foi criado durante um período em que a companhia se fixou em Minas, em 2014. A peça é fruto de uma parceria entre a companhia e artistas mineiros. E tem a participação apenas de uma pequena parte da família, quatro irmãos. Janeiros é um espetáculo que fala sobre o tempo, sobre o vai e vem, por isso que o nome é Janeiros. Esse ser, tempo, que habita e que nós não conseguimos nos livrar dele em momento algum. Então é a história de uma velha, mais velha do que a velha terra, que ousa domar o boi bravo do tempo. E através da arte, de uma forma lúdica, nós contamos a história de quatro irmãos. E é onde o espetáculo, ele se mistura a ficção com a realidade, numa biofantasia, porque realmente nós somos quatro irmãos em cena. E nesse espetáculo, esses quatro irmãos estão buscando continuar um caminho, continuar uma existência, carregando caixas pesadas, que representam o continuar da vida de qualquer pessoa, que sempre tem que inventar um jeito de viver, de sonhar viver, de sobreviver na sua própria existência. Em cena estão quatro irmãos Gomide, Maria, João, Isabel e Matheus. Entre memórias e sonhos, a peça conta e canta a trajetória de vida e arte da família em suas itinerâncias pelo Brasil. E como é atuar em família? A atuação, ela precisa de ter uma relação muito próxima de um ator com o outro, para poder a cena funcionar com mais facilidade. Como nós somos irmãos, então essa interação fica muito mais fluida, porque a gente se conhece tanto dentro de cena quanto fora de cena, porque a gente sempre conviveu junto, né? Então é muito mais fácil, muito mais dinâmico, muito mais orgânico toda essa atuação, toda essa apresentação que a gente faz, justamente por essa ligação que nós temos tanto em cena quanto fora de cena. Grande alegria poder fazer um trabalho como atuação, como espetáculo, assim, em família, porque dá um gostinho, assim, de casa, né? A gente é uma companhia que já tem mais de 40 anos, então eu estou em cena desde que eu nasci, então para mim é como se estivesse na minha casa, assim, algo natural. A gente desde pequeno estamos trabalhando juntos, e a vantagem é que a gente tem intimidade dentro do palco, da mesma forma que nós temos intimidade do lado de fora do palco. Então a gente sente estar em cena como se estivesse na nossa sala, né? Então isso nos traz uma familiaridade e o público percebe esse convite. Então a gente consegue fazer um trabalho, assim, que encanta as pessoas através dessa simplicidade. O espetáculo está sendo apresentado em escolas municipais e estaduais. E essa escola aqui, de Mário Ortiz, comunidade no interior de Colatina, foi agraciada nessa região. Uma novidade abraçada pelo corpo docente da escola e muito bem acolhida pelos alunos da instituição. Uma alegria imensa, né? É um contato a mais, né, com a cultura deles, né? É muito interessante. E os alunos, como estão recebendo essa novidade por aqui? Ah, eles adoraram, com certeza. Eles amaram. Estão muito satisfeitos. Não é todo dia que a gente tem, né, um projeto tão grande como esse. Eu achei muito legal e muito bom, por causa que não é sempre que acontecem umas coisas daqui. Essas aqui e aqui. Achando interessante, então. Sim, muito legal. Amei. Eu gostei muito, porque não é qualquer dia que tem uma apresentação dessas aqui. e eu achei muito legal, porque é bom, né, ter uma apresentação de vez em quando aqui para a gente se divertir. O espetáculo realmente é encantador. Além de Colatina, a companhia passa por Vila Velha, Aracruz e João Neiva. Não aguento cargar essas caixas em frente mais não. Eu estou, é estumbicado. Estumbicado. João, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Ah, João, você está se esquecendo, não é? Esse sapato antigo, ele era do pai. Do pai. Do pai. Do pai. É o mesmo pai. Que era do pai. Do pai. Do pai. Do nosso pai. É lindo. É lindo demais. Só tem um pé. Hã? Oi? O outro escafedeu. Como assim? Subiu. João, mas o sapato... Não, mas ele não explica esse negócio, rapaz. É, vem aqui. Oh, shit.